Bem, hoje o tutorial de Audacity é um tratamento básico de áudio onde nós temos aqui um arquivo base, uma trilha base para nós editarmos e eu já deixo de propósito dois segundos a três segundos de espaço inicial para que a gente possa usar esse espaço como referência para obter o ruído ou seja, vou utilizar essa área que eu deixei só com o microfone captando sem a fala para que a gente possa obter o nosso ruído. Então a primeira etapa é essa, é obtermos o perfil de ruído para eliminarmos o ruído desse áudio, ok? Para isso eu vou no menu efeitos, eu seleciono primeiramente a área clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Posso ajustar essa área selecionada posicionando o mouse ou no começo ou no final dela e ir arrastando o mouse. Vou em menu, efeitos, remover ruído. Como a própria janela menciona, eu primeiro obtenho o perfil de ruído que já é a área marcada, selecionada. Então o primeiro passo é obter esse perfil de ruído a partir dessa área selecionada. É o que eu vou fazer aqui agora. Obtive o ruído. Agora, o próximo passo é selecionar toda a trilha, clicando duas vezes sobre ela toda. Volto em menu efeitos, remover ruído novamente e ok. Bom, notem que ele já mudou a minha onda aqui eliminando o ruído a partir daquele perfil selecionado anteriormente. O nosso próximo passo agora é usar o compressor do Audacity para poder nivelar os volumes de som áudio e baixo. Ok. É o que nós vamos fazer agora. Bom, para isso, novamente, seleciono toda a trilha, clicando duas vezes sobre ela ou marcando o trecho selecionado. Vou em compressor. O compressor, ele tenta nivelar os volumes de áudio e baixo a partir de um limiar. No caso aqui, menos 12 db decibéis. E a partir desse limiar, ele começa a cortar o áudio. Na verdade, a comprimir ele até esse volume, para que ele não ultrapasse esse volume. É o limiar de base de ruído e em rácio, essa opção de rácio, né? Ele me dá a possibilidade de o quão agressivo ele vai ser a partir do limiar, ou seja, está na proporção de 2 para 1. O tempo de ataque é o tempo que ele vai demorar para começar a atacar esse ponto que ultrapassa os 12 db, os menos 12 db. O padrão é 0,2 segundos. Eu vou manter esse padrão aí. Ok. E o tempo de decaimento é o tempo que ele leva para voltar a não atacar aquele trecho que ultrapassa os menos 12 db, os menos 12 db. No caso, um segundo. Bom, selecionadas as minhas opções, aperto OK. E agora vocês notem que ele já me mostra uma onda muito mais homogênea. Uma coisa interessante é a taxa do projeto, que eu mantive em 48.000hz ou 48kHz. Por que manter essa taxa? Porque é a taxa que geralmente utilizamos para DVDs, para Blu-rays, para vídeo em geral. Então eu já procuro gravar as locuções ou qualquer outro tipo de instrumento musical que eu vá gravar já em 48.000hz ou 48kHz, que é a mesma coisa. Mas eu vou mostrar um recurso para vocês agora que eu considero interessante, que é o recurso de envelope. Eu posso marcar pontos de aumento e diminuição de volume de forma dinâmica, ou seja, visualmente. Simplesmente clicando e arrastando o mouse com essa ferramenta de envelope, eu posso marcar pontos e tentar delimitar o volume para mais ou para menos de vários trechos. Eu acho muito interessante essa ferramenta porque a gente pode refinar um pouco o nosso áudio. Sendo que aqui nós estamos mexendo com o volume, tá? Ou seja, estou diminuindo e aumentando volumes em certos trechos dessa trilha aqui. Só para que vocês possam ver as possibilidades. Então eu acho muito interessante a utilização do envelope. Eu não uso isso frequentemente porque para tratar uma locução eu simplesmente acabo ficando no compressor mesmo. Voltando aqui agora ao estado inicial. E temos aqui o nosso tutorial, nosso mini tutorial de hoje. Bom, e para finalizar eu exporto o áudio. Eu estou usando a extensão FLAC, bem interessante para áudio. Principalmente para áudios em mono. Mas poderia ter salvo em MP3 também.